Oi, aqui é o Estressado Vigílio. O primeiro vídeo de hoje é nesse aqui. E roda a linheta, vamos começar nessa bagaça agora. Oi, boa noite. Começando o vídeo do Estressado Vigílio de hoje. Sobre o canal desse aqui? E sim, é um youtuber chamado Daniel Rocha da Costa. E também, e um amigo chamado VanderGamerYT. E nesse caso, já se traiu nós. O Daniel Rocha da Costa, ele era youtuber que ele fazia os vídeos, nos vídeos do YouTube, no... Quer dizer, ele viralizava nos vídeos deles, e agora ele está com 100 mil inscritos, e agora ele está com 140 mil, e agora com 130 mil de inscritos. Ele era youtuber agora, e depois 10 de 11 de setembro, virou nosso hater e traiu nós, e ele acabou de ser banido. E por isso, ele já traiu nós com o amigo VanderGamerYT, né? Ele já acabou de ser traindo. O Daniel está traindo o Vander e o Denzel. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Mano, olha só, veja isso aqui. Veja nesse comentário aqui. Uma babaca, meu filho. Olha nesse babaca que está comentando nisso aqui. Como assim? FDS, trouxa. Pelo amor de Deus. Porra, vai se fuder. Vai se fuder, né, Daniel? Você está traindo nós, você sendo um amigo Vander, 10 de 20 de agosto, que você, que mudou o nome do grupo, do grupo de, grupo de, né? Lá do grupo do Espírito Santo de Vigílio? Pelo amor de Deus, né, o Vander, seu trouxa? Ah, vá a merda. Tu pensa que você é a trai-nos? Olha só. Isso dá um imbecil de Vander a mudar o nome do grupo lá no WhatsApp, lá do grupo do Espírito Santo de Vigílio. Botando essas coisas, mais de 18, lá da equipe F6. E também, e sendo muito chato e sendo muito imbecil, Né, o seu Vander, bom desgraçado? E você também, o Daniel Jutacosta, seu trouxa? Que você acabou de se trair com nós, com um amigo Vander, e do desejo também, Pelo amor de Deus, né, cara? E sendo youtuber do mundo, ele já estaria com 138 mil inscritos. Pelo amor de Deus, né, o Daniel Jutacosta, seu trouxa? E o Vander, já está com 340 e não sei quanto, 340 mil inscritos, quando ele conseguiu. Mas sendo assim, que agora, você nunca mais, você nunca mais vai ser a voltar nosso amigo. Entendeu? O Vander e Daniel Jutacosta. Então, é isso. Esse foi o Espensado Vigílio de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até. E o próximo vídeo terá mais um Espensado Vigílio. Ah, vai para a bruxa, né? Como não tem a merda nisso aqui? Próximo vídeo. Próximo vídeo. E aí Próximo vídeo. Obrigado.